Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua agradável companhia. Você já ficou assim indignado por perceber a sorte de algumas pessoas más, tentando entender como pessoas ruins conseguem se dar bem, prosperar? Já passou pela sua cabeça que isso é uma injustiça? É sobre isso que nós vamos falar na palavra de hoje. Antes, porém, já dá o seu like aí, inscreva-se no canal, aperta o joinha aí, deixa o seu comentário aqui, deixa também os seus pedidos de oração nos comentários, tá bom? Eu sou o Dan Santos e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das Livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 37, Salmo de Davi. Vamos ler dos versos 1 a 3. Por um acaso você, na sua vida, começou a olhar assim a vida de umas pessoas más, né? Sabe aquelas pessoas parecidas com as vilãs ou os vilões de novela, de filme? Pessoas assim que você percebe que não tem o menor temor de Deus. E mesmo assim essas pessoas parecem que vão prosperando, parece que os seus negócios vão crescendo, os filhos têm saúde, parece que tudo dá certo na vida deles. Você olha e você fica assim meio que com um nó na cabeça, como eu costumo dizer. Parece que é estranho, parece que não é justo isso, não é? Você já teve esse pensamento? E às vezes ficou até um pouco assim chateado com Deus por essas coisas acontecerem? Olha, se você teve esse pensamento, não precisa ficar com vergonha, achar que você é uma pessoa muito má, não, sabe? Porque aqui nós temos um homem que a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. É o Davi. O Davi que é segundo o coração de Deus, o rei Davi. Pois é, o rei Davi, ele passou por um momento assim. É por isso que essa palavra vem a ele. Perceba que essa palavra é como que uma resposta de Deus, um conselho de Deus para ele. Tá? Porque normalmente é assim, a palavra vem primeiro para o profeta para depois ser transmitida ao povo de Deus. Então, aqui a palavra está dizendo não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Olha, a primeira coisa que eu aprendo aqui e que eu quero compartilhar com você que está me ouvindo é não deixe que as aparências tirem a tua paz, a tua tranquilidade. Sabe por quê? Aquilo que a gente vê na vida dos outros é mais ou menos como alguém mostrar para você de longe uma foto. Você só vê a face da foto. Você não vê o fundo, você não vê o que está atrás. Tá? Quando alguém está mostrando uma foto para você, você está vendo só o que está na frente. O que está atrás, os seus olhos não conseguem enxergar. Da mesma forma, muitas pessoas, elas estão assim, aos nossos olhos, levando uma vida de rei, de rainha, uma prosperidade, uma felicidade. Mas Deus é que sabe como é que está o coração dela. Deus é que sabe o que essa pessoa passa quando as luzes se apagam. Porque mostrar beleza, mostrar riqueza no Facebook, nas redes sociais, até mesmo na rua é fácil. Mas tem coisas que a gente não vê. Talvez você pense que essa pessoa está indo muito bem. Mas existe um terror que toma conta dela do qual você não sabe. E esse terror é a falta de Deus. É a falta da presença da paz que só Deus pode nos dar. Há muitas pessoas que você olha e que parece que tem uma vida reluzente, maravilhosa. Mas isso é só uma caricatura. Isso é só uma máscara. No fundo, no fundo, são pessoas que vivem uma vida completamente amargurada. Sabe por quê? Não existe uma vida plenamente feliz sem a presença de Deus. Não existe. É ilusão. A segunda coisa que eu aprendo olhando para esse texto é Confia no Senhor. Sabe por quê? Ele é digno de toda confiança. E não tem uma pessoa na história da humanidade que tenha confiado nele e que tenha se arrependido. Todos os que confiam no Senhor, eles conseguem ter êxito, sucesso, alegria. Passam por lutas? Passam. Passam por dor? Passam. Passam por sofrimento? Passam. Todavia, o fim deles é certo. E existe uma recompensa. Mas o texto também diz uma coisa interessante que nós precisamos observar. Quando o salmista diz assim Faz o bem. Essa expressão aqui é como que uma injeção de ânimo para a gente continuar fazendo aquilo que é certo. Mesmo quando todo mundo está fazendo errado. O certo sempre será certo. Continua fazendo o bem. Não desanima não. Porque Deus está vendo. E é Ele que tem o poder para mudar a sua vida. Muitas vezes a gente gasta tempo, energia e até um dinheiro que não tem tentando impressionar pessoas que nada podem fazer por nós. Você já percebeu? Nós, seres humanos, temos uns costumes assim que é meio besta, né? Às vezes a gente gasta um dinheiro que não tem, parcela um vestido, parcela um sapato, um carro, às vezes, para impressionar as pessoas que estão à nossa volta. Pessoas que não podem nos dar saúde, não podem nos dar alegria, não podem nos dar a salvação. Se a gente tiver de fazer alguma coisa para impressionar, a gente tem que fazer para impressionar a Deus. Faça o bem. Não importa se não tem ninguém olhando. Habita na terra. O que é isso? Habita na terra. Eu entendo que essa expressão é como que alguém dizer para você Desfrute do que você já possui. Você já percebeu que tem gente que, às vezes, adquire algo Mas nem desfruta daquilo e já fica preocupado em ter algo à frente, algo maior Sabe aquela coisa? A pessoa comprou um carro Que já dá para ela andar para lá e para cá Já dá para conduzir em vários lugares, levar a família para fazer um passeio Mas ela não está nem desfrutando daquele carro Já está pensando em trocar, pensando em ter outro maior, mais bonito Mas nem está desfrutando daquele Habita na terra. Desfrute daquilo que você tem ao invés de ficar sempre querendo outra coisa que você não tem O que mais traz a infelicidade para nós é quando nós concentramos os nossos olhos naquilo que ainda não é nosso Naquilo que a gente ainda não possui E a gente, distraído com aquilo que não possui, esquece de desfrutar aquilo que a gente já tem E por último, alimenta-te da verdade A verdade é aquilo que pode nos libertar e nos conduzir à vida eterna E nunca, nunca, nunca esqueça dessa grande verdade Não importa como está a tua vida, se ela está confortável ou não Se você tem Jesus Cristo no seu coração Existe uma eternidade nos preparada para a gente estar na presença dele Existe uma eternidade de glória, de alegria Onde não haverá choro, não haverá lágrima, não haverá tristeza, não haverá injustiça Não esqueça disso Nunca esqueça O teu futuro é o céu Mas o futuro dos ímpios, dos maus, daqueles que não têm Jesus É a perdição eterna Vamos orar? Deus maravilhoso de graça, bondade e misericórdia Eu apresento diante de ti agora o meu coração e a vida de todas as pessoas que estão me acompanhando Há muitas pessoas que, como o salmista, como eu e tantos outros Às vezes nos indignamos, nos entristecemos Às vezes ficamos confusos Não conseguimos uma explicação, uma compreensão Porque tantas pessoas, às vezes, mesmo sendo más Às vezes prosperam, às vezes têm coisas Ó Deus, isso às vezes nos chateia, nos deixa indignados Nos deixa desanimados Mas que nós possamos nos lembrar Que nós temos a Cristo Nós temos a salvação Nós temos a certeza da vida eterna E a vida eterna ao teu lado Meu Deus, em nome de Jesus Ajude-nos a viver a vida de forma especial e maiúscula aqui na terra Mas nunca nos esquecermos que o nosso destino é o céu Que o nosso futuro é a eternidade ao lado do Senhor Não importa se vamos sofrer aqui Se vamos ter uma vida desconfortável O mais importante é que o nosso futuro está assegurado E um futuro de eternidade na presença tua Meu Deus, ajude-nos a vencer os desafios, os obstáculos que estão à nossa volta E abençoar a sua vida Fique com Deus Estou indo com Ele também Vem Vem